Muito obrigado Sr. Presidente, muito obrigado Sr. Deputado. Este é de facto um debate decisivo para o nosso futuro, para o nosso presente e para o nosso futuro. E é desejável, é sempre desejável que o façamos com tranquilidade e com seriedade. Agora, o que não é possível admitir é que haja alguém que nesta Câmara possa assumir-se como tendo um monopólio do direito de chamar o passado. Srs. Deputados, quando se chama o passado chama-se todo. Quando se chama o passado chama-se todo. E nós estamos aqui para descobrir todo o passado, se for necessário. O que não é sério do ponto de vista político, já que os Srs. Deputados estão muito sensíveis, o que não é sério do ponto de vista político, é não assumir as responsabilidades pelas posições que se tomaram e pelas propostas que se fizeram. E isso ficou bem claro aqui hoje neste debate. Sr. Deputado, o equilíbrio da segurança social, como eu tentei dizer na minha intervenção, é sempre um equilíbrio entre as medidas de curto prazo e a estratégia de longo prazo. Julgo que existe, efetivamente, um conjunto de pensionistas que muitos deles não têm ainda a idade para aceder ao comportamento solidário para idosos, que se reformaram, por diversas razões, com pensões antecipadas com elevados cortes. É possível tentar estudar uma solução para minimizar esse impacto e faloemos em conjunto, sempre na perspectiva de que o combate aos desequilíbrios e às fragilidades sociais nunca pode ser desligado do combate pela construção das soluções que garantam às portuguesas e aos portuguesas que podem confiar no seu sistema público de pensões, que ele tem problemas, que ele enfrenta enormes, inusitados desafios, nomeadamente do ponto de vista demográfico, mas se nós quisermos, se todos quisermos, se todos percebermos o que é que o povo português quer, podemos ultrapassar essas dificuldades. Obrigado.